Música Olha, pra você que curte o Geração Gazeta, sabe que sempre tem o Gourmet do Geração. Eu dou aquele tempinho pra você pegar papel e caneta pra montar essa super receita, Mari. Eu acho que é um dos momentos mais esperados, né, Zé? Eu acho que é. Eu acho que brevemente você estará fazendo o Gourmet, Mari. Ai, eu tô doida pra fazer. Loucura, né? Qual que foi esse, Zé? Olha, uma pizza de jambu que dá água na boca, Mari. Tô com água na boca. Vai ficar mais ainda. Super curiosa. E é fácil de fazer? Facilha. Ai, que maravilha. É tão rápido que eu fiquei assustado, Mari. Então vamos ver. Sério. Gourmet do Geração pra vocês agora. Bem, pra você que tá em casa, segunda-feira sentado no sofá, relaxando. Vou dar um tempinho pra você pegar papel e caneta na mão, porque vai começar o Gourmet do Geração. Hoje eu tô aqui na JB Grill. Tô com a Marilene. Tudo bem, Marilene? Tudo bom. Prazer te conhecer. Prazer também. Tá muito elegante. Gostei da bandeira. Obrigada. Agora, Marilene, pra quem tá em casa, curtindo o Geração, vamos preparar o que hoje? Hoje nós vamos fazer uma receita de pizza de jambu com camarão, que é uma receita bem regional, bem simples de fazer. Já tá me dando água na boca esse camarão, Marilene. Escolhido a dedo esse camarão, né? Com certeza. Agora, nós vamos precisar do que pra preparar? Olha, nós temos aqui a massa, molho vermelho, queijo, jambu e camarão. O orégano é o principal. Tem algum segredo? Não, não tem nenhum segredo, é bem simples. Você sabe que fazer pizza tem aquele segredinho que fica mais gostosa, a pizza. O segredo do JB Grill é a massa. Gostei, olha aí, tinha um segredo, ela não queria me contar. Então vamos colocar a mão na massa? Sim. Vamos começar, então? Vamos começar. Então vamos lá. Vou fazer uma pizza com borda, viu? A borda vai ser recheada com catupiry e o jambu. Faz tempo que eu não como pizza com borda, é verdade. É difícil você encontrar aqui, né? É verdade. E a gente aqui tem borda de todos os tipos. Beleza, então vamos lá, vamos lá. Agora eu vou colocar catupiry. Catupiry. Isso. Quando fechar a borda ele vai ficar bem suculento. Agora o queijo, é isso? Isso, esse é o queijo. Qualquer queijo? Esse é o mussarela. Com certeza. Estou usando a mussarela que ele é mais prático para trabalhar. Agora? Esse é o jambu, a gente está colocando para dar o sabor. O jambu, ele está como aí? Ele está pré-cozido e eu coloquei ele junto com o tucupi, que é para dar o sabor bem acriano, mesmo que o pessoal aqui gosta muito de tacacá, né? É verdade. Então, a gente procurou fazer... Eu gosto daquele negócio do tacacá que a boca fica tremendo. Qual que é o nome? Jambu. Jambu. É o jambu, é? É o jambu que deixa a boca tremula. Por que que não usa o jambu aqui na pizza? Para deixar a boca tremula na hora de comer a pizza? A gente vai colocar aqui agora. Então, vamos embora. Vamos lá. Vou fazer uma borda trançada aqui, muito simples. Certo. Não é difícil, qualquer pessoa pode fazer. Você vai fechar ela agora, não é isso? É, estamos finalizando. Vamos deixar a borda bem fechadinha para ela não abrir. Então, apertadinha. E agora a gente vai para o molho vermelho. Certo. Molho vermelho aqui... Como é que é feito o molho vermelho? Olha, o nosso molho a gente já compra pronto. É um molho industrializado, qualquer coisa na casa do verde. Então, depois do queijo a gente acrescenta o jambu. Novamente o jambu. Isso. Então, vamos lá. É para... Ele está junto com o tupi aqui, que é para dar um sabor mais forte na pizza. Ela fica com ele... Fica com tacacá na realidade, é isso? Com massa? É mais ou menos isso. É muito escolhido. Agora a gente vai para o camarão. Vamos para o camarão. Essa é a última etapa da pizza. A gente vai pôr o camarão. Vou pôr aqui uma quantidade boa também, que vai ficar muito boa, deliciosa. Camarão bonito, hein? Como eu falei, mas ele está bonito mesmo. Esse foi escolhido a dedo, viu? Agora a gente finalizou a pizza, vamos colocar o orégano. Certo. Que pizza sem orégano não é pizza, né? Verdade. Ok. Agora é só ir para o forno. Agora vamos levar ao forno. Isso. Quanto tempo ela fica no forno? Como o nosso forno é a lenha, demora uns dois minutos. É rapidinho, jogo rápido. Se fosse no forno de casa, normal, a gente coloca dez minutos mais ou menos. Certíssimo. Então vamos lá. E como o passe de mágica, a pizza está pronta e fica uma loucura. Tão rápido assim, eu estou impressionado. Sim, rapidinho. Muito rápido. Que loucura, Vá. Você que está em casa deve estar impressionado também. A rapidez, televisão sabe que é um passe de mágica. Agora é a parte mais difícil. Eu encontro você na mesa para saborear essa pizza maravilhosa da J.B. Bem, a pizza já está no prato. Eu estou com muita vontade de provar essa pizza. Agora é o seguinte, eu queria falar para você, Mariana, que eu vou levar um pedacinho para você. E outro para a Neuvan Negreiros dessa pizza, porque eu sei, eu estou sentindo que ela está uma delícia. Ela está uma delícia. Essa é a pizza do J.B. Grill, viu? Nós trabalhamos aqui com pizzaria lacarte à noite, a gente tem rodízio também. Então eu convido toda a população para vir degustar. Tem um prato especial aqui também, não é isso? Com certeza. Nossa moqueca também, ela é muito boa, viu? Mas eu quero vir fazer uma moqueca qualquer dia desses. Vamos combinar. Vamos lá, então vamos provar? Vamos lá. Uma delícia, olha. O camarão chega sobressai, não é isso? Isso, essa é a pizza do J.B. Grill. A gente vai começar a trabalhar com delivery, viu? A população pode começar a se informar qual o número, para a gente fazer o pedido e degustar essa pizza deliciosa. Muito bom. Olha, se você não conhece o J.B. Grill, venha conhecer. Eu indico para você agora o seguinte. Espero que você tenha curtido o gourmet de hoje. Um beijo, um abraço. A gente se esbarra numa próxima. Valeu, hein? Bem, já que estamos no mês da mulher, quero parabenizar você, mulher que está do outro lado da telinha. E você, Mariana? Obrigada, Zé. Estava aqui esperando. É, Mariana, eu perco o tempo, mas não perco a linha. Mas é, dia das mulheres é todo dia. É verdade. Concorda comigo? Claro, claro. É isso aí. Zé, eu fui bater um papo com uma expert no assunto, que é a Jack, do Jack Hair Designer. Eu fiquei sabendo que é lindíssimo o salão. Não, o lugar é um espaço, não é nem um salão. Meu irmão é igreja ficou alucinado. É impressionante. É um espaço que lá tem, Zé, não só beleza, não só maquiagem, cabelo, ela tem também massagem. Põe, eu digo, uma coisa que mulher adora. Bacana demais. É gigantesco. A gente bateu um papo, a gente mostrou o espaço. E quem não conhece, vai ficar conhecendo agora. Acho aí. Nós estamos em março, que é considerado o mês das mulheres. E mais especificamente, dia 8 de março, é comemorado o Dia das Mulheres. Mas nós estamos aqui em um lugar em que o Dia das Mulheres é praticamente todos os dias. Porque aqui a mulherada sai bonita, se achando com autoestima lá em cima. Não é isso, Jack? Isso mesmo. A proposta do Jack é essa, sempre a autoestima em primeiro lugar. E aqui é impressionante. Tem todos os serviços. Vamos falar disso? Porque a gente aqui não encontra só maquiagem e cabelo. São vários serviços para mulher. Assim, a proposta do salão é oferecer em um só lugar todos os serviços que a mulherada necessita, durante o dia, durante o final de semana, para estar sempre diva, linda e maravilhosa. É verdade. Vamos falar desses serviços? Dá para enumerar, porque é muita coisa, né? Sim, nós temos muitos serviços. Na verdade, a gente acaba nem passando o tanto de serviço que aqui inclui. Mas aqui nós temos do mega ao tratamento estético também. Verdade. Inclusive, a gente tem uma novidade agora, que são as massagens relaxantes, banho de lua. Então, nós temos vários tipos de massagem relaxante, banho de lua, banho de banheira, aquele esposo que quer presentear a esposa com o dia de princesa, de rainha. Então, nós temos uma sala para isso, com banho de pétalas, massagens, tudo isso e muito mais. O espaço é imenso, gente. É lindo, tem um design, tem uma decoração, uma arquitetura fantástica. A Jaca, ela está sempre viajando. Eu estou falando isso porque eu frequento aqui, eu sou suspeita para falar. E para as mulheres e para as meninas, gente, porque tem um espaço aqui, a coisa mais fofa do mundo, que é das mini divas. Sim. Então, o que é que acontecia no salão? Sempre as mamães chegavam com as suas princesas e assim elas queriam sempre serem atendidas também. Lavar o cabelo, mamãe, eu quero lavar o cabelo, isso. E aí foi onde eu pensei, vou fazer no próximo Jack Ré, vou fazer um espaço só para essas princesas. Que foi aí que eu criei aquele espaço lindo, que eu sou apaixonada por aquele espaço. Muito legal. Jack, essa tua make foi feita aqui. Vamos falar das maquiagens, que quem quiser acompanhar, quem quiser ver as novidades, está no Instagram. E vamos falar também dos sorteios no mês da mulher, que vai rolar o mês todinho, né? Então, vai rolar tanto sorteio como promoção o mês inteiro em homenagem às mulheres. E no final do mês, que vai ter o sorteio, a seleção das sete mulheres, que nós vamos escolher para essa transformação. Tudo o que nós fazemos aqui, todos os nossos serviços, tudo o que é feito em mechas, em todas as nossas novas técnicas, novos cursos que as meninas vão fazer. Agora, em abril, a Dani vai fazer um curso que é com o Romeu Felipe, Dudu Nunes, Jackson Nunes, o Bruno Lotufo. São cinco profissionais que estão bombando no Brasil. E eu vou mandar duas das minhas profissionais, vou fazer um sorteio, mas a Dani já está dentro. E aí elas vão, porque a ideia é essa, sempre está buscando o melhor, novas técnicas, sempre inovando. Parabéns, Jaque, é a gente que agradece. Eu que agradeço, muito obrigada. Olha, você já sabe que tudo o que é bom dura pouco, chegamos ao final do Geração. Mas não fique triste você que está do outro lado da telinha, porque todo sábado, Mariana, tem reprise. Tem reprise, e se você ficar com muita saudade, não estiver se aguentando, vai lá na nossa rede social do Geração. E na nossa também, né, Zé? Bruno, coloca as redes sociais aqui, minha, de Mariana e do Geração Gazeta. É uma geração que tem sempre um sorteio, está rolando um monte de coisa bacana, vai lá, Geração Gazeta oficial, Instagram, Facebook. E aí você fica com muita saudade, compartilha, curte. Já é, manda, já é a dona do programa. Mariana, agora é o seguinte, gostei muito da roupa hoje, inclusive até o Neovano Negreiros me elogiou. Ai, que bom, meninos, obrigada. E a maquiagem, eu estou adorando. E a maquiagem, Zé, deixa eu te contar então. Diga, vai, vamos tricotar aqui. É Fran Amorim, que arrasa nas novidades. E essa maquiagem maravilhosa lá do Jack Hair Designs. Cada ano que passa, ela fica mais novinha. Olha isso. Agora, Mariana, eu uso Empore do Aço. Uau, eu adorei. Para quem gosta de joias com atitude, está na mão para vocês. Empore do Aço. Mariana, vamos embora, né? Ai, vamos embora. Pena, né, Zé? É verdade. Mas a gente se encontra na próxima segunda-feira, né? A gente se encontra na próxima segunda-feira com muita novidade, tudo de bom aqui no Geração Gazeta. Beijo, abraço, gente, se esbarra na night. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau, tchau.